Estrela campeã colocada, Brini também. É o Prêmio Estúdio Alvarenga. Vai chegar a 2, Lazonas do Salso para o boxe. Número 3 é Ayres. Pelo primeiro boxe, Divina Moça. Lazonas do Salso, Meia Lua, Ayres. Faltando colocação apenas para a meia dúzia, Juta. A Juta vai chegando. Coloca-se tudo pronto para a partida, sétimo páreo. Atenção. Foi dada a partida para o sétimo páreo do programa, Prêmio Estúdio Alvarenga. Várias competidoras buscam a primeira. Zod e Divina Moça lutam pelo primeiro posto. Divina Moça tem cabeça e pescoço. Zod em segundo. Juta aparece em terceiro. Meia Lua em quarto. Lá por fora, Brini em quinto. Ayres aparece em sexto. Vão se aproximando da curva de chegada. Contorna a curva de chegada. Entram pela reta final. Zod tem a ponta meio corpo e vantagem. Juta avança por fora e tenta o primeiro posto. Lá por dentro, colado aos paus, Divina Moça. Cá por fora, Meia Lua. Juta cruzaram a seta dos quatrocentos do vencedor. Três em linha. Brigam pela primeira. Por fora, Juta livrou cabeça e pescoço. Avança a Ayres. Avança também, mas desgarrada. Estrela campeã. A Juta sacou dois e três de vantagem. Cá por fora vai progredir na Ayres na luta pela segunda colocação. Na ponta, Juta. Firme e fácil. Três, quatro e cinco. Divina Moça lá por dentro. Ainda em segunda. Avança a Lazona do Salsa. Avança cá por fora. Estrela campeã. Cruzam a faz de avinal. Juta, Divina Moça ou Lazona do Salsa. Até as demais. Vamos aguardar o placar. Vitória firme e fácil da Juta. Pegou.